Oi Milena, você parece brava, o que aconteceu? A fé que começou o carnaval Ah, mas o carnaval é alegria, pô Ai, carnaval, maior coisa de terceiro mundo Tinha que ser no Brasil mesmo Ai, que falta de sofisticação Nossa, você tá certa mesmo, maior coisa de terceiro mundo Sabia que você faz parte dele? Ah, mas é que tem um porém, eu sou diferente Então seja diferente, calando a... E aí querida, você não curte carnaval? Tudo bem, agora você fica sendo falando pra todo mundo Que você não gosta, só pra tentar parecer superior Ah, e por favor, né? Cabeça de camundão Ai, mas é que é muita folia E eu não sou de folia Então é só não ir nos poucos e pronto, meu Deus Cara, a quantidade de pessoas que ligam pra sua opinião É a mesma quantidade da minha vontade de viver Exatamente Ai, mas é verdade, tudo bando de retardado Lá se nós... Ah, meu Deus do céu Vou escutar Beethoven, que é muito mais sofisticado Ah, você escuta Beethoven? Prefere ver um livro? Prefere ver um canal de empreendimento? Parabéns! Tá todo mundo te aplaudindo E agora só espera esse troféu que é na sua cabeça agora Ué, que troféu? Esse troféu vai ser bem, querida Mua! Tchau! 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 Tchau!